Botei pra gravar, vamos mostrar aqui, cara, como é que tá tanto a Overpass quanto a Vertigo. Vamos ver aqui a diferença. Cara, a Overpass acho que ela ficou bonitona. Cara, tá carregando lento, hein? Olha, tá bonitona a Overpass, cara. Tô vendo as coisas aqui, tá bonitona, não tá, não? Só que ela não tá com a cor tão viva, não, velho. Pra gente da live vai ficar lindo, velho, por causa do OBS. Ah, mas na minha tela aqui tá bonito, mano. Assim tá colorido. Mas também hoje... Nossa, carregando recursos, demorando pra caralho. Tá parecendo, sei lá, COD. Olha essa liga aqui feia, velho. Pelo amor de Deus. Saudades. Agora a parte de fora ficou bonitinha. E demora pra carregar. Deixa eu pegar minha CFG de treino aqui. Ué, escolher a TR aqui. Beleza. Vamos ver, mano. Ó, o menuzinho tá a mesma coisa, tá ligado? Eu ia aumentar a Overpass aqui. Nascemos no meio do... Ih, caralho, tem um bagulho de marcar aqui agora, ó. Você aperta a ver. Gostei, gostei, gostei. Da hora, gostei. Cara, vamos ver aqui, ó. Por baixo, bonitinho pra caralho. Ficou muito bonito. E etc. Suave. Vamos ver. Ó, o Bomb A. Nossa, tá bonitinho, viu, cara? Olha que maravilha. Olha esse caminhão, mano. Tá gostosinho, ó. Uh, tututututu. Toma. Cara, tá bonito. Acho que tá tudo claro, mano. Beleza, deixa eu ver aqui. Olha o fundo. Mano, o gráfico tá muito ruim, viado. Que porra é essa? Tá tudo pixelado, mano. Olha esse banheiro, viado. Olha esse banheiro. O banheiro ficou bonito. Ficou parecendo. Nossa, a rua também ficou bonitona, viado. Olha isso aqui. Olha a irmã do Hans aqui. Você é louco, filho. Ficou bonitaço, olha. Olha a irmã do Pan ali na frente. Deixa eu ver o fundo aqui, mano. Vamos ver. Ih, caralho. Agora tem uma torre de comando aqui, tá ligado? Torre de comando. Olha o fundo, filho. Que bonito, cara. Olha esse caminho todo aqui pro fundo. Essa madeirinha. Cara, eu achei muito lindo. Muito lindo, tá? Dá pra subir ainda no fundo ali? Deixa eu ver. Parece que essa caixa é varável. Tem que fazer uma movimentação. Essa caixa é varável? Deixa eu ver. Tem o comando ainda que... Vai ter que morrer aqui, mano. Eita, caralho. Caraca, cara. Porra. Não pode mexer o boneco, não. Ó, o menuzinho é a mesma coisa. Beleza, suave. Comprar as armas aqui. Deixa eu testar, mano. Aí a base tá desse jeito, ó. Olha a baladinha toca a música. A baladinha toca a música. Toca a mãe. Não, cara. Que isso. Do lado que vai nascer o TR? A base TR ficou bonita, olha. Beleza. Mano, vamos ver aqui. Olha a liga. Caralho, ficou bonito. Não, eu achei bonito. Deixa eu ver se dá pra fazer a popzinha do Tenz ainda. Dá, ó. Deve dar. Beleza, deixa eu ver. Mano, agora tem uns bagulho aqui diferenciado, mano. Não tem como ficar... É água. Deixa eu ver se tem como subir aqui, mano. Ih, caralho. Acho que é a pata. Ó o balão, 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 mano. Balão, balão. Dá pra subir aqui de boa? Dá pra subir aqui de boa? Dá pra estourar os balão, cara? Agora sai até poupurina quando estoura o balão. Olha o banheirinho, filho. Que coisa linda. Beleza. Deixa eu ver aqui se dá pra varar. Não, tá varado não. É um gerador agora. Beleza, o fundo tá bonitão, viado. Tá bonitão mesmo. Deixa eu ver, ó. Mano, tá da hora pra caramba, mano. Deixa eu ver aqui. Olha o parquinho. Mudou bastante, hein. Tirou os bagulho daqui. Agora tá mó... Cara, a altura do escorregador ficou mais alta. E agora ficou bonitão aqui, velho. Olha aí, ó. Ih, filha. Tá lindão, tá? Olha. Dá pra subir em cima? Não, dá não. Dá não. Imagina se desse. Nossa, ia ser o luxo, hein. Cara, ficou tudo mais bonito. Eu gostei, eu gostei. Tá até a escada, nossa. Tem a escadinha aqui agora. Mudou bastante, hein. Ô, o minimapa tá muito mais gostoso de ver agora, mano. Tá tudo mais gostoso. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu ver como é que tá o... O sapão aqui, mano. E já vamos pra... Terminar aqui e vamos pra vertigo. Nossa, olha isso aqui, filha. Saiu. Que delícia, papai. A vertigo não mexeu, não. É a mesma. Só muda a iluminação. Que delícia. Só muda a iluminação? É. Ah, não mudaram nada. Beleza. Mas não, eu gostei do overpass, cara. Eu gostei bastante. Deixa eu ver aqui, mano. Dá pra ficar aqui? Ih, agora dá, filho. Sem fofoca agora. Ih, aqui escorrega. Deixa eu ver se dá pra fazer surf. Dá pra fazer surf ainda, ó. Delícia. Tá gostosinho, tá? Eu gostei, eu gostei. Achei legal, mano. Achei tudo muito legal. Agora... Tem essas grades aí, dá pra subir em cima dela? Que grade? Grade ali? No cimento? Ponte do bombe. Não, entra no bombe lá. Entra no bombe na ponte. Tá. Na esquerda? Aí, ó. Ó o cimentinho, cara. Que da hora, eu gostei. Tem uma pés em cima desse ar-condicionado agora? Aí, seria da hora. Nossa. Eu disse? Sei lá. Mano, eu gostei, cara. Parece que dá pra o pezinho do sem saída ali, parece que... Nossa, olha aí. Agora dá pra dar... Agora dá pra dar pezinho aí, pegar a info do cara, se a gente te ver ali na gradinha. Deixa eu ver a Vertigo agora. Se a Vertigo mudou alguma coisa, ou tá a mesma coisa? O Vertigo é só iluminação. O que vai mudar agora é o próximo mapa. É... Inferno. Nossa, a Inferno vai ser... Vai ser da hora, né, mano? Eu vi lá. A Inferno vai ser pica, filha. Ah, o bombe B ficou miado. Deixa eu ver aqui, mano, ó. Deixa eu comprar a cara, deixa eu comprar tudo. Vamos ver a Vertigo. Mesma coisa. Ah, mesma coisa. Não tem nada de diferente na Vertigo. Nossa, tá estourada a luz aqui. Pô, B.S. Cê tá doido. Mano, tá... Cara, o jogo tá estourado naturalmente, tá ligado? Eu tenho que tirar esse efeito. Tá estourada a luz dela, velho. Você tem ideia. Mano, pior que não tem brilho. Deixa eu ver. Não tem negócio de brilho, tá ligado? Eu não tô com negócio de brilho. Agora ficou, agora ficou. Agora deu uma escurecida. Mas eu não coloquei brilho, só tem saturação. Mas beleza. É, saturação. Agora tá cor fria. Agora ficou melhor. É, eu acho que o CS2 tá mais colorido, né? Nossa, mas ficou parecendo... O Blox. Cor viva fica melhor mesmo, velho. É, mano. Não mudou nada. A Vertigo tá a mesma coisa, cara. A Vertigo ficou do mesmo jeito. Não tem diferença nenhuma. Tem alguma outra coisa nova no CS2, rapaziada? Além dos mapas? A mudança dos mapas? Tem que olhar lá a ficha lá de atualização. E aí, gordinhos? Como que fica bonito? Mas que fica bonito, fica, cara. Como configurar a saturação? Depois eu vou mostrar pra você, cara. Eu só tô gravando o vídeo aqui rapidão. Ah, na Vertigo tá mesmo uma merda, velho. Não mudou nada. Não tem nada de diferente. É isso, velho. Mesma coisa. E é isso. Tem mais alguma coisa nova no CS2, rapaziada? Ou não? Além dos mapas. Alguém sabe me informar? Eu já vou upar logo pro YouTube. Tem mais alguma coisa nova? Ou foi só os mapas, só a mudança? Mesma coisa. A Vertigo não mudou nada. Mesma coisa. É. Rapaziada, pra quem viveu do YouTube aí, cara, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar a bater a meta de 10k de inscritos aí. Fechou? E é nóis, família. É nóis, família. Obrigado.